Música Muito boa noite, está no ar o Viçosa Notícias. A partir de agora, você confere as principais notícias que movimentam Viçosa e região. Confira os destaques da edição dessa quarta-feira, dia 8 de maio. Feira de artesanato do Dia das Mães vai acontecer em Viçosa. Confira os principais destaques da reunião ordinária da Câmara Municipal. Prazo para regularizar o título de eleitor termina hoje. Essas e outras informações você confere agora no Viçosa Notícias. A feira de artesanato especial de Dia das Mães começa amanhã. Confira agora como vai ser o seu funcionamento. A Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes, a Secult, da Prefeitura de Viçosa, vai promover mais uma feira de artesanato. Desta vez, será especial de Dia das Mães. A Praça Silviano Brandão vai receber 39 estandes de artesanato de quinta a sábado, entre os dias 9 e 11 de maio. Serão vendidos acessórios, artigos de decoração, bolsas, objetos de crochê e diversos outros itens de artistas locais. O funcionamento da feira vai das 9 horas da manhã até as 6 da tarde, na quinta e sexta-feira. E no sábado, vai das 8 horas da manhã até a 1 da tarde. O evento é promovido pelo Departamento de Turismo da Secult, com apoio do Espaço Trigo Leve, para fomentar o artesanato, a arte e a cultura viçosense. O Dia das Mães vai ser comemorado no próximo domingo. E a feira de artesanatos é uma ótima alternativa para presentes criativos e artísticos. A Copa Comércio de Futsal de Viçosa continua durante esta semana. Confira agora mais informações sobre os confrontos das próximas rodadas. A disputa pela Copa Comércio de Futsal continua a todo vapor. Nesta quarta-feira, dia 8, acontece a segunda e última fase eliminatória. Às 8 horas, NG Pneus e a Mundial Ferragens se enfrentam. E logo depois, às 9 horas, Palha Leve e Eletropaulo entram em campo. Os times buscam uma vaga na semifinal. As equipes Ideal Autopeças e Pneus São Paulo e Haskell já estão na semifinal, que acontece na quinta-feira, dia 9, a partir das 8 horas da noite. Os times foram os primeiros colocados de suas chaves e por isso agora apenas esperam os resultados dos jogos de quarta para conhecerem seus adversários. Todos os jogos acontecerão no Complexo Esportivo da Prefeitura. A Universidade Federal de Viçosa alerta que contas falsas estão se passando pela instituição no Instagram. Com o objetivo de aplicar golpes, perfis falsos estão enviando mensagens aos seguidores oferecendo supostos benefícios e solicitando informações pessoais, fingindo ser a Universidade Federal de Viçosa. Para confundir os usuários, esses perfis falsos usam nomes semelhantes da conta oficial da UFV, diferenciando-se apenas por letras duplicadas ou inclusão de algum caractere. Além disso, também utilizam prints das publicações oficiais da conta. A Diretoria de Comunicação Institucional da UFV informou que já acionou à Procuradoria Federal para apurar e tomar providências legais cabíveis. Além disso, também solicita à comunidade que denuncie essas contas falsas através de seus perfis pessoais. A Diretoria de Comunicação reforça que a conta oficial da UFV no Instagram é a arroba UFVBR oficial, que conta com quase 100 mil seguidores, mais de 1.200 publicações e que já está na rede social desde 2016. Vale ressaltar que é fundamental que o usuário sempre desconfie de mensagens privadas oferecendo benefícios, vantagens ou oportunidades solicitando informações pessoais. Em caso de dúvidas, no site da UFV, é possível encontrar o endereço para todas as mídias oficiais da instituição. Aconteceu, na última segunda-feira, a 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Viçosa. Nela, o educador físico Gabriel Santana foi homenageado. Confira esse e outros destaques. Na tribuna livre da 13ª Reunião Ordinária da Câmara, foram discutidos diversos assuntos, como o esclarecimento do secretário municipal de fazenda, Dionísio Márcio Irias de Souza, o projeto do moto-aplicativo na cidade de Viçosa e também a fala de Dayana Aparecida da Silva, mãe que procura seu filho desaparecido desde o dia 13 de fevereiro. Luiz Gustavo Silva de Jesus, adolescente de 15 anos, foi visto por último saindo de sua casa na região do bairro Carlos Dias e não retornou. Eu tenho feito tudo para encontrar meu filho, para ter algo que eu possa, eu nem sei o que dizer, mas fui notificada no dia 2 de novo, pelo Conselho Tutelar, que teve uma denúncia, que eu achei o meu filho, meu filho estava bem. Como que o meu filho está bem? Se eu tenho procurado ele? Se eu tenho buscado por ele? Se eu não tenho uma notícia sequer do meu filho? Eu penso que me ajudem, porque meu filho não pode ser um caso esquecido. Meu filho não pode ser esquecido. O Conselho Tutelar de Viçosa foi procurado pela reportagem do Viçosa Notícias e declarou que a denúncia foi recebida, mas que não é responsável por nenhuma investigação do tipo. Dessa forma, não pode dar certeza de nada do caso. Outro destaque da reunião foi a homenagem da Câmara prestada ao educador físico Gabriel Santana, por meio de uma indicação da vereadora Jamile Gomes. O viçozense foi reconhecido pela notável trajetória e pelos feitos recentes que elevaram o nome de Viçosa no cenário esportivo nacional. Foi o que explicou Jamile, ao justificar a homenagem... É uma honra para mim, enquanto sua amiga também, estar te entregando essa placa em nome da Câmara Municipal, em nome de Viçosa, para dizer que você é muito importante para nós, que a gente está muito feliz de você estar ganhando o Brasil dessa maneira, mas que a gente quer também que um dia você possa voltar para ser exemplo para outros meninos e meninas aqui no esporte de Viçosa. Já Gabriel, enquanto agradecia pelo reconhecimento, destacava a importância do esporte na sua trajetória. O homenageado da noite ainda pediu para que os profissionais de educação física e as ações esportivas fossem mais valorizadas, tanto pelo poder público quanto pela população. Estou aqui sendo reconhecido pelo que amo fazer, trabalhar com o voleibol e transformar o mundo com o esporte. Minha história com o voleibol se confunde com a história da minha vida. E, por fim, gostaria que os profissionais de educação física e as ações esportivas fossem mais valorizadas, tanto pelo poder público quanto pela população. Ao final, investir ao esporte é investir em saúde, educação, segurança pública, socialização, empatia, respeito. Enfim, qualidade de vida. Por fim, por falta de número mínimo de vereadores presentes, foi votado apenas um projeto na noite. O PL 015 de 2024, de autoria do vereador Sérgio Marota, que dispõe sobre a obrigatoriedade de implementação de coletores de chorume nos caminhões de lixo do município de Viçosa. Todos os presentes votaram a favor, aprovando assim o projeto na sua primeira votação. Lembrando que as reuniões ordinárias da Câmara são transmitidas ao vivo pela TV Viçosa e pela Rádio Universitária 100,7 FM, todas as segundas-feiras, a partir das 18h. Confira agora como fica a previsão do tempo para Viçosa e outras cidades da região nessa quinta-feira. A previsão para essa quinta-feira é de tempo ensolarado com algumas nuvens na maior parte do estado. No Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Jequitinhonha, dia nublado e com possibilidade de chuva. Apenas no noroeste e norte de Minas não tem nuvens e o dia será ensolarado. Em Viçosa, a previsão é de tempo ensolarado com algumas nuvens e sem possibilidade de chuva. As temperaturas devem variar entre a mínima de 16 e a máxima de 30 graus. Para outras cidades da região, a previsão é a mesma. Tempo ensolarado com algumas nuvens e sem probabilidade de chuva. Em Teixeiras, mínima de 17 e máxima de 31 graus. Já em Canaã, a mínima vai ser de 17 e a máxima de 30 graus. E em Cajuri, as temperaturas vão variar entre a mínima de 16 e a máxima de 30 graus. E o Viçosa Notícias vai para um rápido intervalo. Não sai daí, a gente volta já. E o Viçosa Notícias está de volta. A experiência do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais nas duas maiores tragédias ocorridas no estado, Mariana e Brumadinho, está agora a serviço das comunidades do Rio Grande do Sul. Um auxílio que tem sido determinante nos trabalhos de salvamento. Dona Erci é uma das desabrigadas do desastre natural na Serra Gaúcha. Ela morava com o marido e os três filhos em Veríssimo de Matos, distrito de Bento Gonçalves. Perdeu a casa que construiu há 12 anos e ficou 24 horas à espera do resgate. Cada um saiu com uma mochilinha nas costas e os documentos só. A gente não sabia o que poderia acontecer naqueles momentos, né? E daí foi assim, ó, daí teve um caminhão que estava para ser tombado lá, que falaram, avisaram, que disse que era a carga inflamável. Daí foram lá olhar, realmente era, mas disse que se, para matar todo mundo, só se estourasse todos os cilindros. Só que daí eu pedi assim, Deus, manda um recurso para nós, né? Porque nós não saímos de lá para vir morrer aqui. Quando foi de repente, apareceu quatro triciclos lá e disse assim, nós vamos puxar todo mundo, mantenha a calma, que nós vamos tirar todo mundo daqui. A devastação em Bento Gonçalves causou grandes deslizamentos de terra. E aí que entra a expertise do Corpo de Bombeiros. Então, o Bombeiro de Minas teve nessas atuações lá em Mariana, Brumadinho. Atuamos também em conjunto com outros estados, né? Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, né? Lá em Petrópolis. Nós tivemos emissões internacionais, né? No Haiti, em Moçambique, na Turquia. E esse volume de ocorrências desse tipo de cenário nos dá essa característica de nós conseguirmos desenvolver como se fosse um quebra-cabeça. Entender o que está acontecendo no cenário para que nós possamos fazer com que uma área extensa possa ser diminuída e fazer essa captação ficar um pouco mais fácil para nós poder desenvolver a atividade. A gente está vivendo um grande desastre aqui. A gente teve uma chuva que em mil anos provavelmente não teria caído aqui. A gente teve mais de 600 milímetros em pouquíssimas horas que aconteceu no nosso município. E isso praticamente acabou derretendo vários morros, fazendo com que a gente tivesse centenas de desmoronamentos. A questão financeira dessas quedas, hoje, é praticamente inexpressiva comparado com as perdas que a gente teve de vidas humanas. Termina, nesta sexta-feira, dia 10, as inscrições para o Enseja. Confira mais detalhes. Estão abertas as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos em Seja 2024. A prova, promovida pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, é destinada a jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade apropriada para cada nível de ensino. O prazo para se inscrever acaba nesta sexta-feira, dia 10. Para realizar as inscrições, os interessados devem informar o número do CPF, data de nascimento, e-mail e telefone para contato. Além destes dados, os estudantes deverá também indicar o estado e município onde deseja realizar a prova, além do nível de ensino para o qual deseja a certificação. A aplicação das provas, por sua vez, está prevista para o dia 25 de agosto, nos turnos matutino, de 9 às 13 horas, e vespertino, de 15 horas e 30 minutos às 20 horas e 30 minutos. As inscrições do Enseja 2024 são gratuitas e podem ser realizadas no site. As inscrições estão abertas para a eleição do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. Saiba como participar. O Geoprocessamento, Planejamento e Meio Ambiente do município de Viçosa, o Geoplan, convocou eleições para definir a nova composição do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais de Viçosa, o CONDEA. A intenção é eleger um membro titular e um membro suplente para o mandato de 2023 a 2025. Podem se candidatar pessoas maiores de 18 anos e que são notoriamente conhecidas por atuar na área da proteção animal em Viçosa. Para participar, basta conferir o edital e preencher a ficha de inscrição disponível no site vicosa.mg.gov.br. As inscrições podem ser entregues até o dia 2 de junho, na sede do Geoplan, que fica na rua Milton Bandeira, número 380, no terceiro piso do Viçosa Shopping. O CONDEA é um órgão colegiado que auxilia o Poder Executivo Municipal na formulação de políticas públicas para a defesa, preservação da vida, da dignidade e do bem-estar dos animais em Viçosa. E um motorista que foi baleado no centro de Viçosa veio a óbito. Na noite desta terça-feira, dia 7 de abril, o motorista de aplicativo foi baleado em um posto de combustível na Rua dos Passos, centro de Viçosa. O crime aconteceu por volta das 7h30 da noite. A vítima foi socorrida com vida pela polícia militar e levada para o hospital, onde infelizmente faleceu. Segundo testemunhas, os tiros vieram de motociclista que também estava no posto, em direção ao carro da vítima. A polícia continua tentando localizar o autor do crime. O prazo para tirar o título de eleitor termina hoje, mas ainda é possível regularizar sua situação pela internet. Entenda. O cartório eleitoral de Viçosa ficou movimentado durante a tarde desta quarta-feira. Isso porque hoje é o último dia para a atualização do cadastro eleitoral. A regularização presencial aconteceu até às 6h da tarde, na sala 210 do fórum, com emissão de primeiras vias do documento, cadastramento de biometria e alteração de cadastro. Se você perdeu o prazo, a boa notícia é que os serviços eleitorais estão disponíveis no autoatendimento eletrônico até o fim do dia, mas somente para aqueles que já possuem a biometria cadastrada. Pela internet, ainda é possível tirar a segunda via do título, transferir o domicílio eleitoral, indicar etnia, atualizar nome social e civil ou outros dados. Isso pode ser feito no portal do Tribunal Superior Eleitoral, no site tse.jus.br. Vale ressaltar que manter o título de eleitor regularizado é pré-requisito para outras ações, como obter passaporte ou documentos de identidade, participar de concursos públicos e se matricular em universidades, entre outras. E o Viçosa Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Caso queira ver de novo o jornal de hoje completo, é só acessar o nosso canal do YouTube. Sugestões de matérias podem ser enviadas pelo nosso Instagram, arroba tvvicosa. A gente se encontra de novo na próxima sexta-feira, às 19h. Uma boa noite!